Ai, adivinha um animal com os olhos vendados? Ai, primeiro animal... Ai, nossa, tá espetando! Ai, isso é um cacto, mano! Ai! Não, não, mano, isso aqui é um pouco espinho? Acertou! Mano, que coisa estranha! Mano, isso aqui tá parecendo um argato! Acertou! Pode colocar a mão! Pera, é um... é uma... uma tartaruga? Acertou! Ai, o que é isso? Mano, tem pelo, é um... é um coelho, coelho! Ah, errado! Pode colocar a mão! Mano, não, não! Isso é uma cobra! Acertou! Acertou!